Cori, deixa eu aqui? Tá bom? Dá um pedacinho pra mamãe? Não. Por favor. Só um pedacinho? Tá bom então. E pro papai, você dá? Coelhinho, Cori? É o seu coelhinho da Páscoa? É? Tá bom? É gostoso? Não? Dá um pedacinho. Não. Feliz Páscoa. Você já viu a Feliz Páscoa? Olha só. Tem mais uma quantidade. Ele tem mais um pedacinho. Para demais? Obrigado.